Vamos saber agora, gente, de emprego, de ofertas e oportunidades? Vamos saber agora quais são as vagas disponíveis para esta quinta-feira aqui na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. Israel Espíndola, chegue agora na nossa programação e tenha as informações. Israel, bom dia pra você! Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa quinta-feira pela Cultura FM e, claro, pelo sinal digital da TVCHD e, claro, também nas nossas plataformas digitais do Facebook. Ana, 39 oportunidades de emprego para esta quinta-feira. Olha só, gente, todos os dias a gente fala aqui dessas oportunidades e tem algumas vagas que requer aí que a pessoa tenha especialidade, tenha conhecimento, tenha experiência. Então, é importante você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, se prepare para encarar o mercado de trabalho, porque cada vez mais as profissões exigem aí certo conhecimento. Uma delas, olha só, encarregado de eletricista, encanador, mecânico de socorro, com conhecimento em operador de guindalto, carga e também o NR35, NR11, CNH na modalidade D. Ou seja, é preciso conhecimento, é preciso curso de especialização para essa área. Também temos vaga de operador de empilhadeira para esta quinta-feira. Outras vagas também para zelador, exclusivo para água clara. Também temos vagas de zelador para três lagoas, exclusivo para mulheres, trabalhador rural, torneiro mecânico, soldador com experiência em garra florestal. Veja só, novamente, precisando aí de uma mão de obra qualificada. Então, meu amigo, minha amiga, prepare-se, estude, se inscreva em alguns cursos profissionalizantes, porque trabalho há 39 vagas e essa média de 39 oportunidades foi desde segunda-feira. Segunda-feira, nós falamos que tinha 39, terça, quarta e hoje, quinta-feira, novamente, a gente abre aí, falando desse balcão de empregos aqui do RCN Notícias, dizendo, informando que há 39 oportunidades de emprego, precisando de mão de obra qualificada. A Casa do Trabalhador fica na rua Munir, Tomé, número 87. Você deve procurar aí a Casa do Trabalhador munidos de documento. A gente todo dia está falando aqui dos documentos pessoais, porque pessoas ainda vão até a Casa do Trabalhador sem os documentos. carteira de trabalho é indispensável, a sua CNH, no caso, se você for concorrer a uma vaga de motorista, o RG e o CPF também para comprovar aí. Rua Munir, Tomé, número 87, é a Casa do Trabalhador, 39 oportunidades de emprego. Para você que está nos acompanhando, está em busca de emprego, olha só, desejo boa sorte e quem sabe você já começa na semana que vem aí empregado, trabalhando e o melhor, de carteira registrada.